Hoje nós vamos falar de música clássica. Não, pera, peruquê não! Se você ouve falar de música clássica, você pensa nisso. E se eu te falar que nada disso é música clássica? Tá, calma, eu vou explicar pra vocês não ficarem confusos. Em português, a gente usa esse termo música clássica primeiramente pra essa definição que você conhece, que é o sinônimo de música erudita. Segundo o dicionário Grove da música, música erudita é aquela que é fruto da erudição e não das práticas folclóricas e populares. Bom, falando de uma maneira um pouco mais clara, é basicamente qualquer música que foi composta pra uma orquestra ou uma música de concerto, enfim, qualquer música que a gente não chame de popular, como aqueles exemplos que a gente citou no primeiro vídeo do canal. Você não viu ainda? Tá esperando o quê? Vai lá! Só que música clássica também é a música que foi composta num determinado período da história, ali mais ou menos entre 1750 e 1820, que é um período que nós chamamos de classicismo. Essa foi a época na qual viveram e trabalharam alguns nomes muito famosos da música, como Mozart, Haydn, Bocherini, Giuliani, Diabelli, os filhos de Johann Sebastian Bach e uma porrada de outros. Esse período viu até o começo da carreira de Beethoven. A música clássica nessa concepção histórica tem uma série de características que a difere da música que foi composta em outros períodos da história. Algumas características como a homofonia, a flama sonata, baixo da Alberti, mas todos esses termos a gente vai tratar em vídeos futuros do canal. Mas isso também não quer dizer que daqui pra frente você vai ter que mudar o seu vocabulário e começar a tratar essa música clássica só como música erudita. Não! Se você falar música clássica, qualquer pessoa vai entender claramente o que você está falando. Espero que tenha ficado um pouco mais clara essa diferença entre música clássica como música erudita e música clássica do período clássico. Obrigado, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON